e aí a força da troga a troga moço a troga moço e a droga não quer do mal relaxa ó o cara tá tudo indo na cortada da troca ó eu preciso de bala de 12 agora ele vai conhecer a troca né a troca a troca não quer do mal eu vou pegar bota a troca rapaz a droga rapaz